Meus amigos, uma tragédia foi registrada no ramal Ronqueiro, região do Barro Vermelho, no final da tarde de ontem. Árvore cai em cima de barraco e esmaga homem que dormia em uma rede. Um amigo da vítima estava realizando a derrubada próxima ao barraco. Há suspeitas de que ele estivesse em Miragá. Veja a reportagem. Uma entrada por volta das cinco e meia da tarde aqui no Instituto Médico Legal. Vítima de um acidente de trabalho, Manuel Cláudio Freires de Souza, de 41 anos, natural de Boca do Acre, estaria deitado em uma rede dentro de um barraco e ao redor mais dois colegas, dois amigos dele, realizavam uma derrubada quando uma das árvores caiu em cima do barraco que ficou completamente destruído. Manuel morreu na hora. A tragédia teria ocorrido no ramal Ronqueira, estrada do Barro Vermelho, como é bastante conhecido. Nós conversamos aqui no Instituto Médico Legal com um dos irmãos da vítima, o senhor Manuel Martins, que ainda estava bastante abalado, mas chegou a falar o que fez, qual a primeira ação, depois que ficou sabendo, depois de ter sido informado do ocorrido. Só estava trabalhando, né, quando recebi o telefonema, né, que minha irmã tinha sofrido um acidente, para me comparecer aqui, né, para reconhecer o corpo, né, e infelizmente é ele mesmo. E agora só reestumar as devidas providências, né, para infelizmente fazer um velório, né, essas coisas, né. O seu irmão, ele acostuma a andar naquela redondeza, ele sempre ia para ali? Ele acostuma, ele sempre vai, né, eu conheci o rapaz Eli, o nome dele é Eli, né, sempre levava ele, né, para pescaria, ele gostava muito de pescar, né. Trabalhava lá também? Em vez de quando trabalhava, né. Eles estavam fazendo uma casa lá? A primeira informação que eu tive, eles estavam fazendo a casa, né, e final de semana iam pescar, né, porque esse meu irmão, ele é fanático por pescaria, né, ele sempre foi ali, chamava ele, ele largava qualquer coisa, né, e ia, né. Infelizmente, dessa vez, aconteceu essa tragédia, né. Do Instituto Médico Legal, Marilson Maia, Palio Gazeta Alerta.